Como pode me amar Deus, conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar Deus, sabendo que eu sou falho Que o meu coração já não bate, mas como já bateu Como pode me amar Deus, sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e seguro as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se podem conter Como uma flecha que estoura em meu peito E me trace joelhos Enquanto eu choro Tenha o meu coração Minha alma soluça Quando eu recebo contato De seus olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro de peça Pra te encontrar Pra te encontrar Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Em meu lugar Eu quero voltar Eu quero voltar Pra te encontrar Pra te encontrar Obrigado.